Você tem que entender que esse programa seu é o seu cartão postal, é a sua fidelidade, né? Então, para que eu ganhe mais pontos e mais milhas, é necessário você ter um programa fiel junto com você. Eu posso pesquisar passagens aéreas baratas, comprando passagem em dinheiro, no caso eu digo à vista, ou usando o cartão de crédito, ou até mesmo usando os pontos que eu tenho, tá? E a dúvida maior das pessoas é o seguinte, eu tenho um cartão de crédito, por exemplo, esse Dei Coval. É possível esse cartão ser útil para mim, já que ele não tem programa de pontos? O ideal não é isso. Qualquer cartão que você ouvir falar que o Nubank é ótimo para ganhar milhas, que o Banco Inter é bom para ganhar milhas, é totalmente mentira. Totalmente mentira. O cartão bom para ganhar milhas é o cartão próprio que gera milhas. E o cartão bom de milhas hoje no Brasil é o Ducks. 5 por 1, ou 4 por 1, ou o Latam 7, ou 5, ou o Pão de Açúcar 1 por 1, tá? Então, assim, nós temos cartões que são os melhores, temos cartões medianos e os ruins. E temos aqueles cartões que não pontuam nada, que é no caso esse, que também é possível ganhar milhas com ele, que eu já fiz um vídeo e live mostrando para vocês que isso é possível, tá? Então, eu posso ganhar milhas com esse cartão? Posso. Não vou ganhar da forma que eu deveria ganhar. Mas vou ganhar, tá? Exemplo. Promoção S22 Ultra, 6 mil reais. Pagando um cartão de crédito 12 vezes sem juros e ganha 50 mil milhas. Eu tenho só esse cartão, eu vou no shopping do site, pago com esse cartão, vou ganhar 50 mil milhas transferindo automaticamente para o programa X, Livelo, Latam, Azul ou Smiles, e vou pagar com esse cartão. E com esse cartão que eu vou pagar a fatura, eu não vou ganhar nada, porque esse cartão não pontua. Mas os pontos que eu comprei o aparelho, eu vou ganhar as milhas, certo? Aí depois, se eu pagar a fatura desse cartão numa carteira digital que pontua com milhas num outro cartão, é outros 500. Mas a princípio esse cartão, ele não gera pontos usando o cartão, tá? O ideal é que eu tenha um cartão bom que me pontuasse para poder ganhar, no caso, as milhas, tá? Show. Como que eu faço, Leandro, então, para mim poder preparar uma viagem legal? Gente, exatamente como o Mesquita fez. Nós temos que ter tempo. Em algum momento do nosso horário aí, eu tenho que tirar ele para poder fazer alguma coisa. Eu preciso ficar muito atento, muito atento a promoções. Como assim, Leandro? Eu preciso ter um programa de fidelidade que seja meu. Eu tenho que escolher um programa que eu considero ele como o meu programa. Um Latam Pass, um Tudo Azul, um Smiles, um Livelo, um Esfera, um Curta Aí, Curta Aí, Eurobike, Curta Aí, Mais, Estocar. Um Dotis, um In Mais, Caixa, Fidelidade, Se Crédito de Prêmios, Se Cobre de Prêmios, Coopera, Unicred. Então, assim, não interessa qual é o programa que você tem. Ele tem que ser o seu cartão postal. Você tem que entender que esse programa seu é o seu cartão postal. É a sua fidelidade. Então, para que eu ganhe mais pontos e mais milhas, é necessário você ter um programa fiel junto com você. Vamos supor que você escolha o programa da Latam, ou o Smiles, ou o Tudo Azul, ou o Livelo, que são os quatro mais procurados aí. E você tem lá uma quantidade de pontos que ganhou do cartão, baseado na compra do supermercado. Usou o cartão em algumas carteiras digitais para pagar água, luz, telefone, IPTU, outros cartões de crédito que pontuam nas carteiras digitais. E começou a juntar pontos, milhas, através dessas carteiras digitais, usando o pagamento do cartão, boleto por eles. E outro, sim, é o pagamento em dia do cartão e ganhando pontos, baseado naquilo que você comprou. E o outro ponto é você viajar com a companhia aérea e ganhou milhas voando em dinheiro com eles, ou comprou um produto em algum shopping que tinha milhas de volta, acabou ganhando também. E o outro ponto foi uma promoção mega com milhas aéreas que você poderia comprar, por exemplo, até 300 mil milhas pelo preço de 14, 15, 17 reais. Nós já chegamos a pagar 12 reais no milheiro. 12 reais, se eu não me engano, em 10 centavos no milheiro. Já chegamos a pagar, né? Numa mega promoção que teve. Então, quando eu sei que existem essas promoções, eu também posso comprar as milhas e juntar essas milhas através das compras que eu fiz. E no momento oportuno, eu vou, então, preparar minha viagem baseado naquilo que eu ganhei, tá? Então, por exemplo, imagine você fazendo uma preparação para viajar para Fernando de Noronha. E você acha uma passagem para Fernando de Noronha aí, pela Latão, ou pela Azul, ou pela Smiles, por 1.200 reais o trecho. 1.200 reais o trecho. Então, 2.400 por pessoa e de volta, né? Na cabine econômica. E aí você tem uma quantidade de milhas guardadas, que você juntou comprando, da forma que eu expliquei para vocês aqui agora. E você juntou aí, durante um período, 100 mil milhas. Como que você vai fazer, então, para poder ganhar benefícios com elas? Você vai pesquisar nos sites que você juntou para poder viajar o melhor momento. Você vai pesquisar, por exemplo, no mês de março, mês de abril, mês de maio, mês de junho, mês de julho, mês de agosto. Eu sempre pesquiso por terça-feira. Terças e quintas eu encontro mais barato, tá? Geralmente, final de semana é mais pesado. E aí você pesquisa no momento daquele período que você pode viajar. O ideal é que você pesquise sempre 3, 4, 5, 6 meses antes, para quê? Para ganhar esse espaço maior, junto à companhia, para poder ganhar um desconto maior. Essa é a técnica que você tem que ter para poder viajar a longo prazo com milhas baratas. Por exemplo, você pegou o Mesquita hoje, ele foi para Miami com 115 mil milhas de executiva, super barato, pela American Airlines. Por que barato? Porque imagina que ele não tivesse um cartão de crédito bom, como esse, por exemplo. Ele pagou a passagem com milhas, que ele ganhou comprando ou juntando, e ele não tem cartão para a sala VIP, por exemplo. Por ser executiva, ele entra na sala VIP. Então, ele usufruiu da sala VIP, de graça, comeu, bebeu de graça lá, e voou de executiva, vai jantar de graça no aeroporto, no avião, tomar um cafezinho, tranquilo. Então, barriga cheia dentro do avião. Se tiver Wi-Fi grátis, vai usar o Wi-Fi grátis durante todo o percurso do voo. Show de bola! E vai dormir gostoso, inclinando 100% na aeronave. Pronto, ele encontrou uma passagem boa. E você vai fazer a mesma coisa para a Fernanda de Noronha, caso você queira ir para lá com a família. Você vai pesquisar na companhia que você juntou as milhas, para poder viajar no momento oportuno, onde você vai encontrar milhas baratas. Geralmente, você vai comprar mais barato com milhas do que em dinheiro. Eu já mostrei vários vídeos para vocês aqui. Se você comprar na hora, ou dentro de alguns meses, no cartão de crédito, a passagem pode ser mais cara. O ideal é que você pesquise com milhas e cartão de crédito. E aquela que sair mais barato, você fecha. Geralmente, com milhas, sai mais barato. Se com milhas sai mais barato, tecnicamente ou teoricamente, você economiza mais dinheiro ao invés de comprar passagens no cartão cheia, você compra com dinheiro, no caso com milhas, ou milhas e dinheiro. Então, neste conceito que você vai entender que você vai viajar com ganhos, e não com prejuízo. Quando eu falo prejuízo, é que você pode pagar 100% do cartão de crédito, mais caro, e pagar com milhas e dinheiro mais barato. Ou só com milhas, mais barato. Geralmente, praticamente em quase todos os aeroportos do Brasil, está nascendo uma sala VIP. Então, geralmente, você vai economizar no aeroporto a partir de agora, ao invés de gastar 30 por pessoa num cafezinho com pão de queijo, você vai comer de graça, beber de graça na sala VIP, usufruindo o cartão que você tem. Geralmente, no Brasil, os cartões dão 0, 1, 2, 3, 4, 10, ilimitado. Ilimitado, tá? Então, são as posições que tem entre os cartões aí no Brasil. 0, 1, 2, 3, 4, 10, ilimitado. Acesso às salas VIPs. Acesso às salas VIPs.